Programas de pós-graduação da UFLA avançam em avaliação quadrinal da CAPES. Treze programas subiram no conceito obtido. É muito orgulho de ser UFLA. Quer saber mais sobre essa e outras notícias? Então, rebobina aí! Estão abertas as inscrições para mais de 700 vagas em cursos gratuitos de mestrado e doutorado. As inscrições ocorrem até o dia 16 de outubro. Os candidatos selecionados ingressarão no primeiro período letivo de 2023, conforme o calendário acadêmico da UFLA. Para saber detalhes sobre o processo seletivo de cada programa, acesse prpg.ufla.br. Um atleta do Cria Labras irá representar a seleção brasileira nos Jogos Desportivos Sul-Americanos. A convocação de Jennifer Nicole Vieira Norberto é fruto do excelente resultado conquistado na 41ª edição do Troféu Brasil de Atletismo, realizado neste ano. Diversas atividades destinadas à prevenção do suicídio foram realizadas na UFLA entre o dia 31 de agosto e 9 de setembro. As atividades contaram com rodas de conversa e oficinas voltadas para a promoção da saúde mental de estudantes e servidores. E fazem parte da campanha Setembro Amarelo. Pesquisadores identificaram uma nova espécie de inseto polinizador da castanha do Pará em plantio experimental na UFLA. Saber quais espécies são agentes polinizadores da castanha do Pará abre as portas para o cultivo comercial da árvore fora do seu bioma de origem. Estão abertas as inscrições do 2º Simpósio Sul-Mineiro de Cachaça. O evento ocorrerá nos dias 23 e 24 de setembro no Campo Sede da UFLA. O objetivo é discutir aspectos técnicos e socioeconômicos da produção e do mercado interno e externo. Para mais informações, acesse o endereço que aparece na tela. Os programas de pós-graduação da UFLA avançam em avaliação quadrinal da CAPES. 13 programas subiram no conceito obtido. Com resultado, a universidade passa a ter 51% de programas nas faixas de conceitos mais altos, 5, 6 e 7, que remetem à excelência nacional ou internacional. Quer saber mais sobre essas e outras notícias? Acesse o site ufla.br. E se você, estudante, quer apresentar o Rebobinei por um dia, envie uma mensagem nas redes sociais da UFLA. Até mais!